Música Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui de GTA V galera Estamos de volta aqui no GTA V para mais um episódio aí da nossa série de GTA V Mod Polícia galera E hoje como vocês já podem ver aqui e também viram aí no título galera Hoje nós vamos estar realizando uma Blitz mano Mas essa é uma das Blitz mais fodas galera que a gente vai estar fazendo aqui no GTA mano Então desde já eu já conto com o like de vocês aí galera para estar fortalecendo, beleza? Você que está assistindo aí pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao canal E se inscreve aí para não perder os próximos vídeos Ative aí o sininho, beleza? Para sempre que sair vídeo novo você receber a notificação aí no seu celular ou no seu computador, beleza? Galera, quem fez esse mapa da Blitz pra gente galera Eita mano, o carro passou por cima do fone ali Foi o Leandro galera do canal LSR Game, mano O link do canal dele está aí na descrição, beleza? Fortalece lá, se inscreve no canal do Leandro Vai no último vídeo e coloca a hashtag VimPeloRD galera Para ele estar ajudando aí, né? Claro que ele ajuda sempre galera Mas para incentivar ele a ajudar mais a gente aí mano Que ele sempre está ajudando aí na série Vida Real, Mod Polícia, Vida do Crime mano Então vou pedir para que vocês estejam ajudando o Leandro lá também, beleza? Então conto com vocês galera Então bora dar início aqui a nossa Blitz mano Aqui ó, mano, essa Blitz está muito foda cara Tem os cones ali, tem o computador da polícia Aqui tem várias motos aqui, entendeu? Caso a gente precise de apoio, é lógico que nós vamos precisar Aqui os equipamentos e tudo mais Para a polícia estar sabendo Eita, foi mal aí Tia Zona Tia Zona que chegou a cantar pneu mano Mas está tranquilo galera Vamos aqui entrar na nossa Blazer Estou com a Blazer aí da Polícia Militar aqui de Minas Gerais mano Muito bonita a Blazer Vamos ativar aqui o nosso Ativar o nosso radar aqui ó E a velocidade máxima permitida aqui mano Vai ser de 40 km por hora galera Por estar tendo uma Blitz aqui mano Vamos ver se vai passar algum veículo suspeito aqui Vamos deixar mais para o meio assim, entendeu? Que se passar tanto aqui, tanto da outra faixa lá Nós vamos saber, igual aquele veículo que está vindo lá galera Nós vamos saber agora se tem alguma coisa de errado com ele ó Não, está a 27 km por hora A placa dele é 46XZY123 Não tem nada de errado não mano Esse daqui também não Opa, esse daqui galera ó Parece que o indivíduo é procurado aí pela polícia mano Parece que esse indivíduo aqui é procurado pela polícia mano Vamos dar aí o sinal para ele estar encostando Já deu o sinal Aí ó Vai tentar empreender a fuga galera Vai tentar empreender a fuga Ah mano, o sinal abriu logo agora Sinal abriu logo agora mano Vamos atrás dele galera Vamos atrás dele Escapar ele não vai não mano Escapar ele não vai não Encosta maluco Encosta, encosta Estou vendo que eu vou ter que tentar acertar os pneus dele galera Vou ter que estar furando aí os pneus dele, entendeu? Ele tá rodando já o veículo sem estar tirando nele mano Aí sim galera Aí sim mano Aqui a Blaze aí da polícia militar de Minas Gerais Tá muito top Esse maluco não vai conseguir ir muito longe não Encosta aí malucão Encosta aí ó Encosta Opa galera Olha que que é Nossa Ele conseguiu andar ainda Saindo aqui dessa A gente fez ele bater Bater o veículo dele na árvore E ele ainda conseguiu andar Vamos atrás dele galera Vou chocar a Blaze aí No carro dele Fazendo ele rodar mano Pra gente tá tentando pegar ele Para aí Para aí malucão Para aí Parou, 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 parou Caramba mano Vamos pegar aqui A nossa arma de choque galera É uma mulher mano Para véia Para Achei que o carro ia me atropelar Coloca as mãos pra cima aí Mão pra cima, mão pra cima, mão pra cima Deita no chão, deita no chão Deita no chão Mano Tem alguém atirando em mim Ali, ali o cara atirando em mim galera Olha o cara atirando em mim Caraca Tomou só um no coco mano Tomou só um no coco ali Não tem pano pra ele não Ainda bem que eu tô de colete Vamos algeimar essa moça aqui galera Porque Nós demos aí a voz de prisão pra ela Mandamos ela parar E ela mesmo assim Continuou Tentou fugir E prendeu fuga Não é Então vamos aqui Ajoelha aí minha senhora Ajoelha aí Vamos solicitar aqui Uma unidade de remoção Pra tá levando ela Até o DP Mais próximo galera E aqui mano A gente tem que tomar Uma providência daqui Com esse malucão Se liga galera Teve que tomar uma providência Com esse malucão Vamos colocar aqui As barreiras Se ligou Porque a área aqui Está cercada Porque tem um corpo aqui E vamos solicitar aí Os médicos legistas Pra tá vindo Remover o corpo Desse cidadão Aqui da área Eita Calma aí Maluco Doidão Aí galera O IML Já foi solicitado Aqui mano Eu vou ficar aqui Na área Até eles chegarem E assim Ali Chegando ali galera E assim que eles Retirarem o corpo Eu vou tá voltando lá Porque TH Da nossa Blitz Beleza Aí galera Já voltamos aqui Pra localidade Da nossa Blitz Já vamos ativar aqui Novamente Nosso radar Galera Pra gente estar dando Continuidade aqui Com a nossa Blitz Você viu que a primeira Com o nosso primeiro Já Nossa primeira QuRU Aqui na Blitz Galera Tivemos um bom trabalho Pra tá pegando a moça Entendeu Ó Ó Esse carro Que passou acima Da velocidade Né Ó Furou o semáforo Galera Furou o semáforo Vamos atrás Né mano Vamos atrás Que aqui é uma Blitz Policial O cara fazer isso No carro de luxo E no semáforo Já deu sinal Pra encostar Galera Vamos ver se ele vai Acatar a ordem Ou vai querer Empreender fuga Eu espero que ele Acate a ordem Galera Ó Vamos ver se ele vai Encostar Já vou deixar a pistola Selecionada aqui Não maluco Você parou no meio da rua Encosta o veículo Encosta o veículo Parceiro Vamos ver galera Opa 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 Aqui dá pra gente Abordar ele galera Vamos tá indo lá Conversar com esse Indivíduo aí Entendeu É um homem galera Como vocês podem ver Ó Tá vendo Boa noite meu senhor Documento o veículo Carteira de habilitação Por favor aí Vamos ver galera Vamos ver o nome dele Ó O nome dele é Chris É isso mesmo É isso mesmo Chris Morgan Vamos esperar galera O copo Nos passar as informações Aí Ó O suspeito é procurado Pela polícia Galera Mano Você já tá lascado Ó Encontramos Identidades falsas Entendeu E pacotes de drogas Aqui no veículo dele Ô meu amigo Sai do veículo Por favor Sai do veículo Vamos logo Vamos vamos Bora 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 Coloca as mãos pra trás Que você tá preso Meu brother Coloca as mãos pra trás Que tu tá preso Se ligou Anda Tu é procurado Pela polícia Encontramos drogas No seu carro É Documentos falsos Tu tá achando o que Tu tá achando o que Vem pra cá vagabundo Vem pra cá Anda logo Antes que eu te dou um pau Em você aí Tu já vai ficar morto Aqui nesse chão Ajoelha aí Fica quietinho aí Vamos realizar mais uma busca Aqui no veículo dele galera Pra ver se a gente encontra Mais alguma coisa aqui De legal Eita porra Ó Tá louco Vamos checar aqui galera A placa do veículo dele Entendeu Vamos checar a placa do veículo Dele pra ver se esse veículo É roubado Ou é dele mesmo Entendeu Vamos ver galera Ó Veículo dele é A placa do veículo dele é 85 PK V3 18 Mano Copom Puxa essa placa aí pra mim Pra ver se tem alguma coisa De irregular Ó Veículo é do ano de 2005 Galera Tá no nome de Luiz Roldaz Né Não tem nenhum Não foi registrado roubo Aqui Nessa placa e tudo mais Nesse veículo Então vamos só solicitar aqui galera Um guincho pra tá vindo Remover o veículo aqui da área Entendeu O guincho já foi solicitado aí Pelo copom E vamos solicitar aqui agora A unidade de remoção Pra tá vindo buscar esse vagabundo E levando ele até A delegacia mais próxima Beleza galera Assim que ali ó A viatura já tá chegando Mano ó A viatura chegando ali Pra tá levando esse malucão Pode levantar aí O vagabundo Pode levantar aí O guincho também já está chegando Galera E eu vou continuar né mano Com a nossa blitz Bora voltar lá Porque tem a H da nossa blitz A gente tá dando continuidade mano Porque hoje meu brother Hoje a parada tá foda aqui ó Já pegamos dois indivíduos aí Uma que era procurado pela polícia Os dois procurados pela polícia né galera Ó o guincho lá embaixo lá ó Bora voltar pra nossa blitz mano É galera A blitz aqui nesse local da cidade Mano tá dando certo Entendeu Já pegamos duas pessoas Que é procurada aí pela polícia Se ligou galera Por isso que é bom tá realizando uma blitz mano Aí ó Tá vindo mais um veículo Tá vindo devagar Entendeu Ó Mas não Não tem nada de regular Com aquele veículo ali Aparentemente galera ó E aquele veículo lá em alta velocidade ó Aquele veículo lá tá em alta velocidade galera Nós vamos ir atrás dele agora mano Já vou ligar Até o giroflex aqui Os sirenes e o giroflex Pra gente tá abordando esse indivíduo aqui ó Ó Já dei a ordem pra ele tá parando Ó Vamos ver se ele tá Vamos ver se ele vai encostar galera Vamos ver se ele vai encostar E se tem algo de regular aí com esse carro mano Aí o O Indivíduo encostou aqui Vamos só estacionar a blazer aqui direito mano Aí Já vamos é Checar aqui galera A placa do veículo via copom mano Copom Puxa mais essa placa aí Informações dessa placa 67 PFR648 aí pra mim Por favor copom Vamos esperar galera Ó O veículo galera É do ano de 2000 Opa 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 Caraca mano Ó o cara fugiu galera O cara fugiu mano Na hora que a gente tava Puxando a placa dele O cara fugiu mano Vamos atrás né galera Fugir ele não vai não Deixa eu solicitar aqui um apoio aéreo Pra tá me auxiliando mano E vamos que vamos galera Vamos pegar esse vagabundo aí Fugir ele não vai cara Sem chance de fuga pra ele Sem chance de fuga galera Aqui 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 ó Ó ó ó ó Vou fazer bater na árvore galera Vou fazer bater Vou fazer bater ó Para aí Nossa Vai passar por cima da parada aí Vai passar por cima Sai do carro Sai do carro Sai do carro moça Sai do carro Deita no chão Deita no chão Vai logo Vai 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 Deita no chão Deita no chão Anda Tá vendo galera Não tem chance mano Não tem chance Deve que tinha algo de regular aqui Vamos fazer uma busca Total aqui nesse veículo Entendeu Pra ver se a gente encontra Algo aqui galera De regular mano Ó ali não tem nada Do nosso interesse né galera Nada de regular Vamos olhar no porta-mala Do veículo aqui Pra ver se a gente encontra Alguma coisa Entendeu Aparentemente nada A placa do veículo galera É Eu nem olhei direitinho No nome de quem que estava Mano Só sei que A mulher fugiu E me distraiu Cara Mas isso aí Eu vou algemar ela aqui agora Ela vai ser presa galera Ela vai ter que esclarecer Isso aí lá na delegacia Mano Por que que ela fugiu Cara Não tinha necessidade De ela fugir Ajoelha aí minha senhora Vamos solicitar aqui galera Uma unidade de remoção Pra tá levando ela Até a delegacia né Mano Hoje a Blitz Tá que tá E um guinche Pra tá vir É Levar esse veículo Para o pátio do Letran Beleza galera E nós vamos continuar Com a nossa Blitz Que hoje Tá foda Mano Hoje a Blitz Tá agitada Aí galera Já chegamos aqui Novamente Pra tá dando continuidade A nossa Blitz Galera Mano Hoje tá que tá Vamos minha senhora Passa logo Tá vendo que eu tô querendo Dar ré aí no veículo Pra tá deixando a viatura Estacionada aqui Bonitinha Já vamos ativar O nosso radar aí Novamente galera Se ligou Pra ele ficar aqui Mano Ó Tá vindo esse carro aí Vamos deixar passar Parece que tá tudo tranquilo Galera Tá vindo outro carrinho Lá Vamos deixar no meio Mano Tá vindo dois Opa Opa Pegamos o carro ali Com a licença Avelhecida hein galera Parece que Esse indivíduo aqui Que tá pilotando Não tem Permissão pra tá pilotando Não galera Ó Já deu sinal aí Pra ele tá encostando Vamos ver se ele vai acatar A hora Encostou galera Vai só um pouco Mais pra frente parceiro Só um pouquinho Mais pra frente Já vamos deixar a pistola Aqui selecionada Caso a gente precise E usar galera Opa mano Teve um inscrito Eu não lembro o nome Que me deu uma dica Pra mim tá parando A Blazer na frente Do veículo Do Pode tá deixando dicas Aí galera Se eu gostar Pode tá deixando ideias Pra local Pra gente fazer blitz E tudo mais Que eu vou fazer Mano Vamos deixar a Blazer Aqui É Bom dia Boa noite meu senhor Tudo bem Bom dia É Documento o veículo Carteira de habilitação Por favor Vamos olhar aqui galera Pra ver se consta mesmo Ó France 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 Banner Banner de skate Canal Vamos ver galera Popom vai nos passar a informação Ó licença dele Tá inspirada mesmo galera Ele não tem Não pode estar dirigindo Que ele tá sem carteira de habilitação Beleza Tá vencida Então meu senhor Sai do veículo Sai do veículo aí Por favor Entendeu Sai do veículo aí Eita Pera aí Ô vão meu filho Passa aí Olha a outra faixa aí Caramba Nossa Nossa que cara folgado mano Meu senhor Sai do veículo Por favor meu senhor Vocês não rapaz Vocês não Você tá liberado Parceiro Vocês dois aqui Vocês estão liberados Entendeu Vocês estão liberados Vocês podem ir embora Você tá Você maluco Você Você sai do veículo Isso Boa galera Ó o outro vai deixar o parceiro dele pra trás mano É Não Não vou te algemar não Vou te algemar não Beleza Eu vou ter que tá solicitando É Balança os braços pra mim não Porque senão eu vou ficar bolado contigo Vamos checar a placa dele aqui galera Pra ver se tem mais algo de legal 26 DYN142 Pra ver se tem mais algo de legal aí com o veículo Ó O cara tá doidão Só fica falando Vai 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 lá Veículo é do ano de 2009 galera Vamos ver aqui mais informações Tá no nome de Hollywood Entendeu Hollywood Beleza Vamos solicitar aqui um guincho pra tá levando o veículo dele até o partido do Detran galera Ele vai tá pagando uma multa Vai tá tendo que ver Resolver esse problema aí da carteira de habilitação dele Pra depois ele tá podendo é Dirigir novamente Tá né galera Maluco Cala a boca maluco Cala a boca maluco Cala a boca Caramba velho O maluco só fica falando Vai Vai Parece que tá até me zoando Mas beleza galera Olha o guincho chegando aí Olha a mágica galera Plim plim Viu O guincho é mágico mano Mas beleza galera Deixa eu só solicitar uma ambulância pra acordar esse cara aqui mano Que ele não pode cair no chão não Beleza galera A ambulância foi solicitada agora na... Opa O cara passou por cima do outro malucão aqui ó O maluco tá doido Passou por cima do malucão aqui velho Eu vou prender esse cara Vou prender esse cara Tá ligado Vamos maluco Vamos encosta o veículo Vamos parceiro Vamos Esse cara tá fingindo de surdo né galera Já deu Já dei a ordem pra ele encostar o veículo duas vezes mano Já vou deixar a pistola selecionada aqui ó Se ele tentar a fuga Não vai conseguir mano Nossa blitz noturna aqui galera Olha aí a primeira pessoa como que tá mano Mano Encosta o veículo parceiro Encosta o veículo Aí Tentou a fuga galera Tentou a fuga E aqui vocês sabem que ele não vai conseguir escapar né Porque aqui mano Opa Não vou nem atropelar o coelhinho não entendeu Vou tentar pegar esse cara sem pedir ajuda Nossa Desse jeito vai ser fácil pegar ele sem pedir ajuda A gente cerca ele aqui Entendeu Vai lá Manualmente Tira o vagabundo do veículo Se ligou galera Dá um Dá uma cepada nele aí ó Dá um pisão na cabeça dele É Que mais Pega a arma de choque aí Opa Dá uma roladinha pra trás Dá um choque dele Pra ele ficar bem elétrico aí E ficar agitado Ele vai ficar agitado galera Mão pra cima maluco Deita no chão Vai 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 Você tá preso maluco Tu é doido Tu não sabe dirigir não Viu que o maluco tava caindo lá E passou por cima dele Casa caiu pra tu vacilão Casa caiu Solicitar aqui galera A viatura pra tá vindo buscar ele Porque eu tenho que continuar lá na Blitz Beleza E mais um guinche aqui pra tá vindo buscar esse veículo E bora lá continuar a nossa Blitz Beleza galera Olha a viatura chegando ali mano Virando a esquina lá Viu Falei E nós vamos continuar com a Blitz Galera Estamos voltando aqui pra localidade da nossa Blitz Mano Vamos aqui ó Ver se não tem mais nada aqui de suspeito E tem vários veículos Entendeu Vamos ativar galera O nosso rádio Pra gente ficar aí Opa E aquele malucão lá da moto lá galera Aquele cara lá é suspeito hein Aquele cara lá é suspeito Já faz a manobra aí Boa rapaz Esse aqui é um policial de verdade Vamos dar um sinal aí Pra esse malucão encostar galera Vamos ver se ele vai acatar a ordem aí Maluco suspeito Tá na moto aí ó Opa Vai um pouquinho mais pra frente aí parceiro Boa garoto Aqui galera Aqui já tá bom pra gente tá abordando ele Vamos descer aqui com cautela Entendeu É Vamos pegar arma de choque Pegar arma de choque vacilão Vamos galera Vamos nos aproximar aqui desse indivíduo Com cautela Malucão Calmou 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 Opa 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 Parou Calma aí Calma aí Não Não Coloca as mãos pra cima Pera aí Pra que você tá tentando reação Calma E eu Você viu galera O cara me ameaçou de me dar umas porradas aqui mano O cara me ameaçou de me dar umas porradas Vamos olhar aqui a placa da moto dele Onde eu vejo a placa dessa moto cara Sua moto tá sem placa parceiro Sua moto tá sem placa Vixe 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 Já vou solicitar aqui um caminhão galera Pra tá vindo Buscar a moto desse indivíduo aí Se ligou Porque Tá sem placa mano Só Só pra começar por isso aí A moto tá sem placa Entendeu É parceiro É parceiro Levanta aí Deixa eu Vou ter que algemar ele galera E Tirar as algemas Ó o caminhão chegou aí Já galera Pra tirar a moto Plim plim Vai embora a moto Vai Boa O nome dele galera Antony Pera aí Como é que é Antony Hunter Beleza Vamos esperar o cupom nos passarem informações aí É galera Ele tinha carteira de habilitação Ele tem carteira de habilitação né Pode estar pilotando aí de boa Não tem nenhum mandato de busca Apreensão É 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 Apreender galera É Praticamente o que Cinco Não sei se foi Cinco Quase seis Cinco Quatro Cinco Indivíduos galera Que estavam aí Irregulares Entendeu Com a lei E era procurado pela justiça Mano Agora vamos ativar aqui Um nosso rádio galera Pra gente ficar aqui A PQRV do cupom Beleza Caso eles tenham alguma Que a Rio Pra gente estar atendendo Que pode É Que a gente possa estar atendendo Beleza Tipo Alguma perseguição Algum roubo Alguma residência Aqui nas proximidades A gente vai estar atendendo Entendeu Fora isso A gente vai continuar Aqui na nossa Blitz Mano O rádio já está aí ativado Entendeu Vamos aqui ó Só passar Andando aqui de bolsa E passar algum veículo suspeito Claro que a gente vai atrás Olha Vamos olhar o veículo Dessa moça Entendeu Ali está tudo tranquilo Com esse veículo E esse carrinho aí Tranquilo com ele também galera Mano Hoje a Blitz Foi intensa Cara Hoje a Blitz Foi intensa Opa 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 Galera Mas a gente vai poder parar Aquele cara Não Nós recebemos um chamado De que tem um veículo suspeito Aqui nas proximidades Mano O Copom acabou de nos repassar Essa QRO aí Beleza Vamos estar indo lá galera Aonde Até a localidade Até o QTH Que nos foi Indicado aqui Pelo Copom Para a gente estar abordando Esse indivíduo aí Do veículo suspeito Desse possível veículo suspeito E está vendo o que tem de Errado com ele Já selecionei aqui Minha pistola Galera Parece que aquela van Logo ali na frente Se ligou Já deu sinal Que o pato está encostando Galera Vamos ver se vai catar a ordem E vai encostar Eita Eita galera O cara está atirando em mim O cara está atirando em mim Se cobre Se cobre Olha ali galera Olha o cara ali Olha o cara ali Olha o cara ali Galera Mano Está tendo troca de tiros Eita mano Tem alguém pelas costas Aqui atirando em mim também Olha ali Chegou mais gente galera Chegou mais gente Eita ferro Aqui eu estou sozinho Galera Estou sozinho aqui Vamos descer bala Para o lado Nossa Toma vacilão Deixa eu recarregar Minha arma aqui galera Vamos aproximando Vamos aproximando Ali ó Aquele dali já era Matamos um galera Matamos um Cadê o outro? O outro está tentando fugir Olha lá O outro está pegando Está se cobrindo ali galera Nossa senhora Se cobre Se cobre Caraca mano Vem mais gente Para ajudar ele Estou ficando cercado Aqui galera Estou ficando Toma vacilão Toma Está querendo ajudar Criminoso aí ó Ali galera Acertei ele Acertei ele Acertei ele Parou maluco Parou 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 Caraca galera Tive que matar Tive que matar Porque não teve jeito Não teve jeito O cara mostrou resistência Aqui galera Infelizmente eu tive que alvejá-lo E está acabando com a vida Deixe de vida Beleza Nós já recebemos Um chamado aqui Para estar Auxiliando um parceiro Nosso galera Em uma abordagem Agora em mano Vamos ir em código 3 Entendeu Nossa Olha a velocidade Que esse cara da moto Passou aqui Mas ele não é prioridade Não mano Esse cara vai acabar Sofrendo acidente Galera Olha lá Falei Falei Caraca Não deu nem tempo De frear Cadê ele Olha ele ali galera Ele já era mano Vamos solicitar uma ambulância Aqui ó Ele conseguiu levantar mano Mas o acidente Que ele sofreu Foi feio galera Só foi eu falar O cara sofreu acidente Mano Tá louco Mas vambora galera Vamos até a localidade Que não foi repassado Aqui Para a gente estar Auxiliando O nosso parceiro Ali ó Já posso ver A viatura dele Essa daqui Vamos parar A nossa blazer Aqui na frente Do veículo Suspeito Aí né galera Olha a nossa viatura Toda quebrada Mano É desse malucão Aí um veículo Parece aparentemente Muito rápido Opa Ó o cara já fugiu Galera Ó o cara já fugiu Mano Olha que eu ia conversar Com o meu parceiro Ali Deixa eu solicitar Aqui apoio aéreo Mano Vamos atrás Vamos atrás Vamos atrás Escapar ele não vai Não galera Escapar ele não vai Não mano Já tem um helicópter Ali no encalço De indivíduo Pra não tá perdendo Nossa Só com o veículo dele É muito rápido Cara Não sei se a gente vai conseguir Aproximar dele Aí ó Aproximar a gente aproximou Mano Não sei se a gente vai conseguir Pegar Não sei se a gente vai conseguir Pegar galera Ó ó ó Ele reduziu aqui Porque tinha outro veículo Parou maluco Parou Encosta 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 Desiste 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 Casa caiu moleque Casa caiu Casa caiu parceiro Casa caiu Casa caiu Casa caiu Opa parou 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 Sai do carro Sai do carro Não corre não Não corre não Não corre não Deita no chão Deita no chão Vai 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 Sem pinote vagabundo Boa garoto Até que você não é burro não né Até que você não é burro não galera Ainda bem galera Que a gente chegou aqui Mano Até que você não é burro não galera Olha o que eu falei Até que o cara aqui não é burro Ainda bem que a gente chegou a tempo galera E conseguiu ajudar o nosso parceiro aí A tá pegando ele Beleza E galera Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se tiverem gostado aí Não se esqueçam de tá deixando o like Se inscrevendo no canal aí Para não perder os próximos vídeos Beleza E ative o sininho aí Pra sempre que sair vídeo novo É Chegar notificação aí No seu aparelho Que você está assistindo os vídeos Beleza Você tá acompanhando o canal galera É E mais uma coisa mano Não se esqueça de tá passando lá no canal do Leandro E se inscrevendo lá Deixando a hashtag lá no último vídeo Vim pela RD mano Beleza Muito obrigado pelo cheiro até aqui Até o próximo vídeo Falou Valeu É nóis Fui 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 Fui